Olá, boa noite! Começa agora o seu programa Acesse Hoje. Hoje vai ser de muita risada, não é à toa. Isso porque meu convidado especial hoje é o Tubinho. Boa noite! Obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês de convidar a nós pra estar aqui. Vem, apresenta o seu empresário que tem um nome extremamente difícil. É o Jack Chan, é o meu amigo Ritielli Lunardi. Ritielli Lunardi. É, viu? Chique, hein? É uma mistura de Carlos Alberto Ritielli com a Bruna Lombardi. Aí saiu o Ritielli Lunardi. Vocês fazem shows juntos? Trabalhamos juntos, trabalhamos não, fazemos juntos lá nossa coisa. A gente anda junto desde que começou o circo, né, Turminha? A gente anda... Começamos o circo... Juntinho, juntinho. A gente faz show... Juntinho. Jantamos, almoçamos, dormimos... Separadinho. Tudo arco! Lá que torna. Vem a bola por aqui, né? É. Bom, é o seguinte, vocês estão em Sorocaba com sucesso total. Pra quem está em casa, a região toda, conhecer o Tubinho. O circo está onde, Tubinho? Nós estamos na Avenida Dom Aguirre, na Dom Aguirre 2801. Sábado à noite, então, vocês... Porque assim, o nosso programa dá dicas de lazer. O que fazer aos sábados e aos domingos? Tem que sair de casa, se divertir, reunir a família e amigos, certo? Isso, isso. Então, agora, em Sorocaba, o circo é um lazer. Com certeza. A pessoa está na dúvida, ah, não sei se eu vou... O que você pode, uma maneira de atrair o telespectador do acesso? Olha, na verdade, a gente tem assim, costuma dizer que a gente... O nosso espetáculo, todo dia que a gente entra no palco, é pra fazer o público sair dizendo assim, ó, eu nunca ri tanto na minha vida. Toda noite o espetáculo muda, toda noite é um espetáculo diferente. Então, é bem bacana. Então, a gente espera o pessoal lá pra dar risada com as nossas palhaçadas. Agora eu vou te fazer um desafio, então. A gente tem um desafio também, a gente tem um desafio. Ah, eu já ia fazer um desafio antes. Se a pessoa for no teatro e não der risada, não gostar, não se divertir, pode pedir o dinheiro do ingresso de volta. Pode pedir. Vocês vão dar? De jeito nenhum. Ah, tá. De jeito nenhum. Pode pedir, né? Pode morrer pedindo. Agora, pra quem está em casa, um desafio. Sim. A gente tem, assim, graças a Deus, telespectadores que acompanham sempre o acesso. E quando vem alguém cantar, tocar, eles sempre falam, olha, arrasta o sofá agora, vamos dançar junto. Não é. Pra deixar já o final de semana em casa já divertido. Claro. Agora, divertido com o palhaço, quero que eles riam agora, ô, Tubinho. Ah, é? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou, eu vou, porque eu tenho um problema, na verdade, né? Que eu sou muito inteligente e o Richelio é muito tonto. Aí nunca dá certo. Você é inteligente? Eu sou inteligente, rapaz. Sou inteligente por quê? Então, vamos, vamos, vamos apostar. Vamos apostar. Pode apostar dinheiro? Pode, pode. Vamos apostar dinheiro. O horário não é propício, mas tudo bem. Vamos apostar. Vamos apostar. Vamos apostar. Muito dinheiro? É muito dinheiro. Muito dinheiro. Vamos jogar na conta. Vamos apostar um milhão de reais. Não, não, um milhão eu não tenho. Eu também não tenho um passo-carote no outro. Não, vou fazer assim, eu vou te fazer três perguntas, tá bom? Três perguntas. Três perguntas. Cada pergunta que eu te fizer e você não souber me responder, você vai me pagar dois reais. Dois reais pode. Também quer brincar. Dois reais, tá aqui, ó. Dois reais, tá aí, ó. Depois, Tubinho, depois você pode me fazer uma pergunta. Tá. Se eu não souber te responder, eu te dou cinquenta reais. Eu não sou muito bom de matemática, mas é vantagem, né? Ah, eu acho bom. Então, né, meu? Pode fazer três perguntas. Tá rapidinho. Olha, tá sucesso mesmo, tá cheio de altinha de cinquenta reais, hein? Você viu aí, ó. Tô, tô com medo de ver. Primeira pergunta, Tubinho. Primeira pergunta. Por que o cachorro entra na igreja? Por que o cachorro entra na igreja? Por que o cachorro entra na igreja? Era pastor alemão? Não, não, não. Não, não, não. Paga, paga. Errou. Pode pagar dois reais. Ai, meu Deus. O cachorro entra na igreja, Tubinho, porque ele encontrou a porta aberta. Ah, porque encontrou a porta aberta. Ai, que tombo. Por que meu pai casou com a minha mãe? Como é que é? Por que meu pai casou com a minha mãe? Porque encontrou a porta aberta também. Não, não. Você tá maluco? É, vai que ser. Paga, errou, errou. Tá bom, dois reais. Tá aqui. Ele casou com a minha mãe porque gostou dela, gostou da minha mãe. Porque gostou da sua mãe. Porque o cachorro sacode o rabo. Porque gostou da tua mãe? Não é nada disso. Tá bom. Ele sacode o rabo porque o rabo não pode sacudir o cachorro. Mas você sabe que eu nunca vi um rabo sacudindo um cachorro mesmo. Mas agora é realmente uma explicação perfeita. Agora é minha vez. Minha pergunta. Eu vou fazer. Minha pergunta. Tá certo. Se não acertar, cinquenta real. Eu falei isso? Falou, falou, falou. Eu tenho testa de mula, hein? É testemunha. Isso, cara. Então, olha. Você é bom de mula agora. Olha, um bichinho desse tamanhinho. Fuga. Não terminou ainda, rapaz. Olha que tonto, não deixa de mula. Já pega o dinheiro dele. Um bichinho desse tamanhinho, no carnaval. Deixa eu falar de ruim, viu? Um bichinho desse tamanhinho, no carnaval, ele tem cinquenta perninhas. Cinquenta perninhas. Na quaresma, ele tem vinte e cinco. Caraca. Nos outros dias, ele não tem nenhuma. Que bichinho é esse? Você pode repetir a pergunta? Um bichinho desse tamanhinho. No carnaval, tem cinquenta perninhas. Na quaresma, vinte e cinco. Nos outros dias, não tem nenhuma. Que bichinho é esse? Realmente, hein? Olha... Vamos, cinquentão. Não, não. Tudo bem. Venceu também. Cinquentão. Vou pagar. Obrigado. Não sei. Muito obrigado. Só tem uma... Toda pergunta que eu te fiz, eu te dei a resposta. Claro. A gente também quer saber que bichinho é esse. Exatamente. Toma dois que eu também não sei. Ai, que tonto. Muito bom. Olha, gente. Você que tá em casa, vale a pena, né? Depois disso aqui, realmente vale a pena. Agora chegou o momento, a gente dá uma outra dica de lazer. Depois, no sábado, curte tubinho à noite. Isso. E durante o dia, nós vamos mostrar um parque aquático em Cesário Lange. Com esse calor, uma boa sugestão. Vamos ver? Uente, que legal. No meio do campo, à beira da estrada, um oásis. Um refresco para a vista. É a opção de lazer para quem mora no interior e enfrenta o calor. Temperaturas altas que fazem camelo pedir sorvete. Pois é, neste parque de Cesário Lange tem um camelo. Mas é só nisso que lembra um deserto. O que não falta aqui é água. A ideia é repetir o clima de praia. Nós nos concentramos bastante em ter bastante coqueiro, palmeira, né? Para ter esse ambiente bem de praia, né? O piso nosso é imitando bem uma areia de praia, né? Tem até piscina de onda, ativada de hora em hora. Olha que tem gente do litoral que vem pra cá. A Lini trouxe a família de Santos para o parque em Cesário Lange. Ela gosta as brincadeiras, as piscinas, ela gosta. O pessoal que já veio falou que era legal, a gente veio conferir, né? Gisele trouxe uma excursão de capão bonito pra cá. Ele oferece várias qualidades, referece pra todas as idades, sabe? Não tem perigo nenhum pras crianças. Achei ótimo. Que tal enfrentar o calor com um friozinho na barriga? O ponto mais alto do parque aquático é esse tobogã de 21 metros de altura, o equivalente a um prédio de sete andares. A Cláudia Irene topou o desafio. Você já tinha descido o tobogã? Não, hoje foi a primeira vez. Qual que é a expectativa? Tá com medo? Não, nenhum medo. Tranquila. Eu acho que é uma adrenalina total. Então vamos lá? Outra opção de aventura é o half-pipe em cima da boia. Se dá rápida de frente e de costas. Drenalina total. Começo ali, até o final é frio na barriga direto, cara. Primeira vez é um pouco de medo, mas a segunda acho que é costume menor. Mas não precisa de todo esse agito. A ideia é ficar o dia todo no parque do jeito que preferir. O rapaz aí entrou na água de bermuda jeans mesmo. Lugar pra um cochilo é o que não falta aqui. Ficou bem tranquilo, é uma delícia relaxar aqui. Se a ideia é relaxar na água, tem uma correnteza artificial. Não precisa nem fazer força. Só deixando a água elevar. Mais fácil pra relaxar o braço. Tem ainda cachoeira e espaço pras crianças. Muito legal, é a minha primeira vez que eu vim. É, adorou. O parque fundado há seis anos tem capacidade para 3 mil pessoas. E fica aberto de quarta, quinta e sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde. E nos fins de semana e feriados das 10 da manhã às 6 da tarde. Tudo pra se refrescar. Porque afinal, no verão, um palte de água fria cai muito bem. Bacana, né? Ué, que legal. Gosto de piscina. Você sabe que uma vez eu fui no hospício? Foi onde? No hospício. Foi o hospício. Ah, você entendeu, não dificulta. Ó, eu botei tudo os louquinhos pra pular na piscina. Que legal, você é bacana. O dia inteiro eles pularam na piscina. Eles vieram me agradecer. Falaram, nossa, Tubinho, muito obrigado. Eu falei, amanhã vai ficar mais legal que amanhã nós vamos pôr água, né? Aqui em Sorocaba tem vários. E te dá um ranho rápido, né? Vale volta com mais Tubinho pra você.